Então gente para nós começarmos aqui a nossa receitinha que é super simples e prática de fazer eu vou passar os ingredientes para vocês aqui nós temos uma lata de milho verde escorrida uma caixinha de leite condensado, quatro ovos inteiros, aí eu medi o leite na latinha que veio o milho, uma lata de leite uma xícara de chá de açúcar, essa açúcar aqui é para a gente fazer a nossa calda e meia xícara de água para a gente fazer a nossa calda e opcional eu vou usar coco ralado para me estar colocando por cima e aqui eu tenho uma forma para pudim e aqui eu tenho meu liquidificador e uma pineira, vou mostrar o passo a passo para vocês agora aqui no meu liquidificador eu vou estar acrescentando aqui o leite e vou estar acrescentando também nosso milho vou tampar aqui e vou bater até esse nosso milho aqui ficar bem batidinho, para ficar só o líquido após batido a gente vai pegar esse líquido aqui e vou despejar ele aqui na minha peneira para a gente estar coando porque a gente quer só esse suco olha só gente, eu já coei tá, ficou só esse bagacinho aqui, tirei praticamente todo o líquido dele agora esse bagacinho aqui a gente descarta, agora pessoal com o nosso liquidificador já limpo novamente eu vou colocar aqui aquele caldo do leite com milho olha fica até cremoso e vou estar acrescentando aqui os quatro ovos e vou dar uma batidinha primeiro, cerca de um minutinho mas se você não quiser fazer esse processo, você já pode acrescentar os demais ingredientes junto eu gosto de fazer assim para ver se não fica com cheiro de ovo, mas é a critério seu agora que eu já bati a minha mistura, vou estar acrescentando aqui o leite condensado agora eu vou tampar e vou bater uns dois minutinhos de novo agora é só a gente reservar a nossa misturinha, olha só e partir para a calda aí pessoal, para agilizar o processo do cozimento aqui eu coloquei uma forma aqui no meu fogão com um pouquinho de água, tá? coloquei um pouquinho de vinagre nela também para não ficar preta, né? e vou deixar ela esquentar aqui depois é só pôr a forma com a massa do pudim aí dentro, né? com o líquido e já agilize o processo aí pessoal, eu reservei o nosso líquido ali aí eu coloquei açúcar aqui dentro, tá? mas você pode estar fazendo em uma panela separada eu já vou fazer aqui porque a calda já vai ficar aqui, economiza vasilhas, né? para poder lavar então vou só levar para o fogo mexendo, tá? até ela ficar caramelizada aí agora eu vou só mexendo, tá? mexendo sempre para não para não grudar, né? para não queimar e na hora que ela já estiver no ponto eu volto para mostrar para vocês agora pessoal, olha só já derreteu todo o nosso açúcar eu vou colocar a água toma cuidado nessa hora ele vai ficar assim e agora não precisa de você estar mexendo sempre, tá? vamos deixar ela aqui derretendo e na hora que ela estiver no ponto eu volto para mostrar para vocês ela vai derreter todinha, tá? no fogo baixo olha só pessoal como ficou nossa calda ela já derreteu por completo, tá vendo? olha só que calda maravilhosa, gente ficou bem bonita tá bem brilhante agora eu vou rodar ela aqui, ó em toda a lateral da minha forma é bem simples, gente mas tome cuidado para não se queimar, né? ó eu vou rodando ela aqui devagarinho para ele ir pegando nas laterais aí agora eu vou colocar a minha forma aqui dentro da água já quente que eu mostrei para vocês eu vou peneirar aqui, ó a minha misturinha para tirar um pouquinho dessa espuma, tá? o correto seria fazer a calda primeiro, tá? mas eu faço assim e dá certo se você não quiser peneirar, não precisa, tá? eu que gosto de fazer esse processo tá vendo? a espuma fica na peneira, ó agora, pessoal, é só a gente pegar essa forma aqui, né? cuidado para não colocar muita água aqui dentro eu coloquei mais ou menos meia xícara de água aqui ó, tá um dedinho só ali da minha forma e vou levar para o forno mais ou menos 50 minutos a uma hora, tá? vai depender aí eu vou assar em forno pré-aquecido a 180 graus vou assar a 180 graus, tá? e quando estiver prontinho eu volto para mostrar para vocês e falo o tempo certinho ah, eu já ia esquecendo aqui do coco vou colocar aqui um pouquinho de coco ralado por cima mas esse é o gosto também se você quiser colocar ou não fica a seu critério, tá? coloquei aqui um pouquinho de coco e aí, como eu estava dizendo eu vou levar para o meu forno assar só embaixo, tá? por máximo aí 50 minutos uma hora, tá bom? e depois, quando tiver 50 minutos eu vou espetar uma faquinha se ele sair limpinho eu já vou desligar eu já vou tirar do forno, tá bom? olha só, pessoal após 55 minutos de forno olha só como está o meu pudim, ó espetei a faquinha, ó saiu limpa dos dois lados olha só para vocês verem como que ele ficou agora eu vou deixar ele ficar morninho para mim estar colocando na geladeira para depois desenformar, tá bom? ele fica assim por cima por causa do coco mas olha só deixei no forno 55 minutos tá bonito, né? um cheirinho bom olha só tá bem bonito nosso pudim aqui de milho bom, pessoal o nosso pudim aqui já está geladinho olha que bonito que ele está, gente olha só aí agora eu vou passar aqui uma faquinha em volta dele assim só para dar uma desgrudadinha, né? ó vou passando aqui em volta dele vou levar ele ali para a minha chama só uns uns 15 segundinhos para dar uma esquentadinha no fundo, tá? para ficar mais fácil aqui estar soltando ele ó eu acho que ele já está bem soltinho aqui ó tá vendo? e agora é a hora, né, gente? da gente ver se vai dar certo se não vai quebrar nem nada do tipo é a hora mais tensa, né? bora lá, né, gente? bora ver acho que ele ficou torto mas está valendo todo pudim que eu vou desenformar fica torto acho que ele ficou torto mas está valendo vamos ver será que deu certo? olha deu super certo olha que delícia essa calda aqui agora eu vou colocar a forma ali no fogo para ela derreter eu vou estar jogando aqui em cima olha aí, gente ó, saiu tudo tá vendo? da forma prontinho o nosso pudim olha que lindo, gente que ficou perfeito, né? olha que delícia super lindo agora eu vou partir um pedacinho para a gente agora eu vou estar partindo um pedacinho olha só que delícia que ficou, gente olha isso olha só que delícia olha isso tá geladinho eu vou provar aqui para mostrar para vocês essa delícia olha 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 o coco por baixo que delícia muito bom super delicioso super aprovado realmente realmente tá uma delícia gente tá bem geladinho então pessoal o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado aí de me acompanhar no preparo dessa delícia espero aí que vocês tenham gostado que vocês façam que vale muito a pena gente realmente fica muito gostoso fica bem cozidinho esse coco aqui ó dá um toque todo especial espero que vocês tenham gostado da minha receita beijo até o próximo no